Os capitalistas dizem que defendem o meio ambiente, mas são eles que destroem o meio ambiente. Então, se tem alguém que tem condições e autoridade para defender a preservação ambiental, são os trabalhadores, são os grupos de esquerda. Aqui em São Paulo a gente está passando por uma crise de abastecimento de água. E essa crise de abastecimento de água, essencialmente, é uma crise provocada pela superexploração do capitalismo. Aqui em São Paulo foi privatizada a Sabesca, a Gran Fala Sabesca foi privatizada. E o governador de São Paulo coloca o interesse do capital acima do interesse da população. Ou seja, a água nos últimos 20 anos serviu para gerar lucro e gerar dividendos. E o setorial ecossocialista do PSOL chama todo o partido para entrar nessa luta cada vez mais. Organizar a palestra nos bairros, organizar a luta contra a privatização da Sabesca e contra a demissão dos trabalhadores. Inclusive, dia 1º de outubro, tem uma manifestação contra a demissão dos trabalhadores da Sabesca, em frente da Sabesca, um ponto pequeno ali na Estação Armênia. A gente gostaria de chamar todos e todas para estarem lá. Então, a nossa proposta está escrita aqui no nosso panfleto, gostaria de todo mundo ler, se pegasse com o Beto aqui, para a gente poder disseminar essas ideias ecossocialistas dentro do partido. O PSOL é o partido de esquerda que mais encaminha a luta ecossocialista. Mas nós precisamos cada vez mais incorporar isso em nossas políticas. Valeu, obrigado.